Eu tô super feliz! Olha, nota 100! A professora escreveu parabéns! Parabéns, amiga! Você arrasou mesmo! Eu quero pegar uma cola, passar na minha tete e colar essa prova e nunca mais tirar pra todo mundo ver! É, se eu tirasse 100 também, eu ia querer fazer a mesma coisa! Olha só, amiga! Perfeito! Ai, Maria! Eu tô tão chateada com essa nota! Tirei 4, amiga! 4, amiga! Essa prova tava super fácil! E eu estudei, sabe? Não foi falta de estudar! Ai, quando meu pai souber, ele vai ficar tão decepcionado comigo, Maria! Nossa, verdade! Foi a menor nota da sala! Como você conseguiu, amiga? Ai, eu não sei o que me deu! Eu queria tanto tirar nota boa nessa prova que eu acho que eu fiquei tão nervosa Que me deu um branco! Eu esqueci e foi tudo! Que triste! E agora? Como você vai contar pra ele? Ai, eu não pensei nisso ainda, não! Eu só sei que hoje eu não vou contar! Porque o meu pai vai trabalhar hoje à noite e eu não quero preocupar o meu pai! O trabalho dele é de tanta responsabilidade! É, se eu fosse você, eu também não contaria! Por quê? Não! Não! De forma alguma! Ah, então eu tô certa! Então eu vou contar e é outro dia, né? Quando ele estiver em casa, a gente estiver mais sossegada, eu conto! Eu acho melhor até você esperar pra próxima prova, tirar uma nota melhor e mostrar pra ele! Se esforça! Acho que você vai ter que estudar muito, hein? Eu vou ter que estudar muito! Você me ajuda? Ah, eu te ajudo! Ai, meu Deus! Como é bom ter uma amiga igual você! É um presente de Deus na minha vida, Maria Clara! Que bom, Gabi! Vamos, vamos logo! Vamos, vamos! E meu pai tá em casa, ó! Puxa, tu não fala nada, tá? Tá bom! É melhor escolher essa prova! Vou guardar a minha! Quer colocar a sua aqui também? Tudo bem! Cuidado, hein! Não amassa o meu sem! Não! Ó, a gente não... Me ajuda aqui! A gente não fala nada com meu pai! Tá bom! Não faz carinha, não deixa... Porque ele é muito esperto e não pode desconfiar! Tá bom, vamos logo! Eu tô cansada já! Vamos! Finalmente! Meu pai tá em casa! Vem, Maria Clara! Tô indo! Oi, pai! Maria Clara! Oi, tia! Oi, meninas! Vamos subir! E, Gabi, acabei de lembrar... Eu tenho consulta com a minha mãe no médico! Não vou poder subir, vou ter que ir pra casa! Mas você ia ficar comigo! Mas é porque eu tenho consulta! Acabei de lembrar, é daqui a pouco! Minha mãe vai brigar comigo, seu amor! Então vai! Tchau! Manda um beijo pra tia! Tchau, Gabi! Tchau, vou subir! Tá! Tchau! Tchau! Tchau, pai! Tchau! Tchau, Gabi! Tchau, Gabi! Tchau, Gabi! Tchau, Gabi! Ela não me contou nada! Gabriela! Gabriela! Se ferrou, agora o pai dela tá sabendo de tudo e ela vai levar uma bronca! Gabriela! Gabriela! Como meu pai me chama pelo meu nome, Gabriela, não fala Gabi! É porque o negócio não tá bom, ué! Será que que aconteceu? Oi, pai! Oi, pai! O que que foi? Oi, pai! Gabriela! O que que foi? Por que você não falou a nota da prova? Que prova? É que você tirou quatro! Como é que você sabe? Fiquei sabendo, olha! Ué, como é que pode? Quem te falou, pai? Eu soube! Como? Eu ia te falar só depois, pai! Eu ia te falar no outro dia, que você estivesse em casa, que hoje você vai pro trabalho, eu não queria te preocupar! Como, pai! Como que você faz da escola sabendo? É feio que eu escondei a nota do pai, menina! Eu estudei, mas eu não sei o que que aconteceu comigo, eu fiquei tão nervosa porque eu queria tirar uma boa nota e na hora me deu um branco, saiu tudo da minha cabeça! Tudo, pai! Vinha tudo, menos a matéria da prova! Tá bom, estuda mais pra próxima e não me esconde nota, hein! Eu prometo que eu vou estudar muito, pai, e na próxima prova eu vou tirar 100, igual a Maria Clara! Tá bom, vou pedir pra ela estudar com você, então! Tá! Nossa, pai! A Maria Clara estudando comigo, eu tenho certeza que eu vou tirar uma nota boa igual a ela, que ela só tira um notão! Ela é muito inteligente, minha amiga! Tá bom! Tá! Desculpa, pai! Não! Vem, pai, eu falo! Pai! Calma aí! Me conta! Ah, não quero! Ah, tá! A escola toda já sabe, né? Ai, Maria Clara, como você é curiosa, hein? Gabi, a escola toda já sabe! Você nem tá mais conversando com a gente no recreio! Ah, cara, com isso! Você não tá sentando com a gente no recreio e na sala, teve vários dias que você sentou do lado dele e eu fiquei do outro lado da sala sem conversar com você! Ah, vai me dizer que você tá com ciúmes! Não, mas todo mundo sabe que você tá namorando o Paulinho! Eu não tô namorando ainda, não é nada oficial! A gente só tá conversando, se conhecendo! Hum, todo mundo já shippa você e o Paulinho! Sério? Tá todo mundo shippando a gente, é? Sim! Ai, ai! E você, amiga, o que você acha do Paulinho? Ah, sei lá, não sei! Ele é muito legal, né? Vamos lá pra casa, vamos lá pra casa! Você tem que começar a me ensinar a matéria da prova, hein? Ah, é verdade! Vamos! Hum, o pai dela vai saber logo, logo! Ela tá achando que vai namorar o garoto mais bonito da escola E o pai dela não vai saber? Claro que não! Tô indo! Por que você parou? Nada! Só tá tentando! Ai, tá tão difícil essa matéria de história! Meu Deus, é tanta coisa! E eu ainda tenho que recuperar aquele 4 que eu tirei Ou seja, eu tenho que tirar uma nota melhor ainda Ainda bem que a Maria vai me ajudar a estudar Ai, meu Deus, ela já deve estar chegando Mas enquanto ela não chega, eu não tenho tempo a perder, não! Eu tenho que engolir esse livro! Ai! Nossa, que chato eu ter que estudar com a Gabi E o pior é que não vai servir pra nada Porque eu vou falar a matéria errada pra ela Ela vai estudar muito pra outra prova E provavelmente vai tirar uma nota menor que 4 Vai tirar 0 Ai, vamos lá! Posso entrar? Entra, Maria! Ai, que bom que você chegou, amiga! Oi! Ai, tava te esperando, não tô entendendo nada Prova de história vai estar super difícil! É muita matéria! A prova de história! Que história? Tá louca? Ué, a prova é de história! Não, é geografia! Não, Maria Clara, é de história! A professora remarcou, é geografia! Ué! Você não viu? Acho que você tava no banheiro Ou tava conversando com o Paulinho Ela remarcou! Ai, Paulinho! Você tá estudando pra matéria errada! Você tá estudando pra matéria errada! Quer tirar outro 4? Não, eu tenho certeza que é pra história! Não é! É geografia! Eu tô estudando pra geografia! Já estudei bastante! Quer confirmar? Vamos ligar pra Luísa! Ah, não precisa não! Você tá falando que é geografia, geografia! Tá todo mundo louco estudando Porque a matéria de geografia é grande! Ai, eu tava aqui esperando você chegar Estudando pra história! A gente tem que estudar pra geografia, né? Tá, vamos estudar! Vai lá pegar seu livro! Ela foi muito tonta de acreditar! É claro que é história! Mas ela vai estudar errado! Deixa eu parar de falar que ela tá vindo! Peguei, Maria! Por onde a gente começa, amiga? Ah, vai na página 21! Tem umas coisas bem importantes! Tá! Você acha que eu consigo recuperar aquele 4? Nossa, pra você recuperar vai ter que estudar muito, hein! Vai ter que virar a noite estudando! Mas eu acho que dá, né? Não sei não, hein! Vamos ver! Tá! Tá tão difícil, né? É, é verdade! Tá mais difícil do que a história! Você vai virar a noite estudando, amiga? Ah, eu já garanti minha nota, então eu vou estudar bem pouquinho, mas você... Maria Clara! O quê? Você tá doida! Você tá estudando história! Tô? Esse livro é de história! Ah! É! Verdade! É! Me confundi também! Você não trouxe o livro de geografia, não? N... Não! Não trouxe! Mas tu tá aqui comigo! Eu vou ter que estudar a matéria! O quê? Nada! Olha! É! Tanta coisa, né? Ai, mas eu vou virar a noite estudando geografia pra eu tirar uma nota boa pro meu pai ficar orgulhoso de mim! Ah! O quê? Ah! Ué, mas não vai estudar não? Acho que você precisa de nota, hein? Ai, vamos parar um pouquinho pra falar do Paulinho! Que Paulinho, o quê? Vocês terminaram? Terminamos nada! Agora, Maria Clara, é oficial! Estamos namorando! Só falta eu contar pro papai! Ah! Ai, eu tô pensando em alguma coisa assim de ma... Ah, pega água pra mim também! Eu tô pensando de marcar alguma coisa aqui em casa pra conhecer o papai, um jantar, sei lá! Será que o papai vai gostar do Paulinho? Nossa, que chato ter que ficar escutando essa menina falando do Paulinho! Eu tenho até vontade de vomitar! Oi, tio! Oi, Maria Clara! Tudo bom? Oi! Estão estudando? É, a gente tá estudando! Que bom que você tá ajudando! É! A Gabi, que a Gabi tá muito mal na escola, né? Tio, você tá namorando? Eu? É, você tá solteira há tanto tempo! É mesmo! Não, tô cuidando dessas meninas! Elas dão muito trabalho! Não dá pra namorar ninguém, não! E você tá namorando, menina? Ah, eu não! Eu só penso nos meus estudos, na minha família! Eu sou muito nova ainda! É, isso aí! Mas a Gabi... A Gabi? O quê? É... A Gabi tá namorando? Você acha que vocês não têm muito tempo pra conversar entre si? Tanta coisa que acontece na vida da Gabi, você fica sabendo por outras pessoas? Ela não me falou nada! É, o nome dele é Paulinho! Paulinho? O menino mais popular da escola! Gabriela! Não, 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 não! Você não pode contar, senão ela vai ficar de mal comigo! Eu contei pra você porque eu quero o melhor pra ela, mas se você contar e ela souber que fui eu, ela não vai ser minha amiga! E se você contar pra ela, eu não vou mais poder ensinar a matéria e você também não vai ficar sabendo das coisas! Sabia que no recreio, ela nem senta mais comigo? Ela fica agarradinha com o namorado dela na sala também! É assim, é? É, ela fica assim, agarradinha no namorado dela no recreio! Bom, tia, eu acho melhor você não contar pra ela, vai ser o melhor! Mas eu tenho que falar com ela, eu não posso deixar de... Eu falo que foi você, mas eu tenho que conversar com ela! Gabriela! Não precisa, não! O que foi, pai? Que grito é esse? Aconteceu alguma coisa? Calma, Gabi, calma! O que aconteceu? Você tá namorando, Gabriela? Como que você sabe? Maria Clara, você contou pra ele! Claro que não, né, amiga? Você acha que eu iria fazer isso? Claro que não! Confoca se espalha rápido! Todo mundo tá sabendo, professora, diretora... É verdade, desculpa, amiga, você seria a última pessoa a contar pro papai! Nossa, feia, Gabriela! Tua escola toda sabe! Todo mundo sabe, papai! E o pai não! Eu ia te contar, pai, mas ia ser um dia apropriado! Eu tava pensando em fazer um jantar, chamar os pais dele pra te conhecer e você conhecer o Paulinho! Ai, o Paulinho! Ai, pai, é lindo! É o garoto mais popular da escola! Todas as meninas sonham em namorar ele e eu tô namorando, pai! Mas você podia falar pro pai, né? Eu ia te contar, né, Maria Clara? É, é, ia, você falou, é! Eu ia contar, mas não ia ser agora! Tá de castigo! Ah, pai, castigo não! De castigo! Ai, que droga! Mas pelo menos deixa a Maria Clara comigo! A gente tá estudando! Só porque é pra estudar! Ai, tem uma minha amiga... Vamos, vamos estudar as duas! Não tem nem problema em ficar de castigo! Vamos, Maria Clara! Desculpa, pai, eu ia te contar... Castigo! Sem telefone! Vem, Maria! Tem que sair... Julinha, vem cá, Julinha! Olha, o pai vai ter que ir pro trabalho mais cedo, você vai ficar com a sua irmã até a moça chegar, tá bom? Tá bom! Gabriela, vamos... Rapidinho, Gabriela! Gabriela! Oi, irmã! Oi, irmãzinha! Gabriela! Vai me dar outra bronca! Não, Gabriela, pai... Olha, o pai vai ter que ir mais cedo pro trabalho, você olha a sua irmãzinha até a moça chegar, tá bom? Ih, pai, tô estudando, pai! Depois se eu tirar nota baixa, você vai me dar mais bronca! Como eu vou tomar conta da Julinha estudando? Mas o pai tem que ir só uma horinha só... A moça já vai chegar e ela fica com a sua irmãzinha, tá bom! Vem, Julinha! Oi, amiguinha! Oi, e aí? Papai teve que sair, pediu pra tomar conta da Julinha! Ah, oi! Hein? Você precisa estudar, né? Pra não tirar nota vermelha! Você vai com ele, mas ele tinha que sair e a moça só chega daqui a pouco! Tem que ficar uma hora com a Julinha! Eu tive uma ideia! O quê? Eu posso ficar com ela enquanto você estuda, não tem problema! Mas você tem que estudar também! Ah, eu já sei! Você precisa de nota maior! Eu já me garanti! Pode estudar! Ai, não acredito que você vai fazer isso por mim! Pode, é sério! Ai, meu Deus, como você é legal! Vem, Julinha! Ela só não dá nada vermelho pra ela, porque ela tem alergia a corante vermelho, tá? Tá! Pode brincar! Obrigada, meu Deus, pai! Pode pintar nessa folha aqui, ó! Pinta aí! Tá bom! Você quer um pirulito de coração? Eu não posso, quer de vermelho! Eu quero alergia! Isso aqui não dá alergia! Pode comer! Toma! Vou abrir pra você! Tá bom, né? Pela guerra, eu vou comer, né? Toma! Toma! Toma, pode comer! Toma, pode comer! Toma, que é uma delícia! Não, não vai te dar alergia Pode ficar tranquila Tá bom, vou ficar tranquila Muita sorte em ter uma amiga Igual Maria Clara, né? Nossa, eu acho que eu nem mereço A amizade dela Ela é legal demais comigo Muita coisa A gente já brincou muito E vocês, tudo? A gente já brincou muito Julinha Você tá toda empolada Ela comeu alguma coisa, Maria Clara? Ela tem crise de alergia Meu Deus, eu tenho que ligar pro papai Eu comei um velho vermelho Vermelho? Mas por que que você comeu? Você sabe que não pode comer pirulito vermelho? Ela disse que não é o que? Olha de um pirulito vermelho Maria Clara Ela disse que eu comeu Eu te falei que ela não podia, lembra? Ah, mas não era tão vermelho Eu não sabia que ia fazer tão mal a ela Ai, desculpa Eu só tenho que te agradecer Depois eu faço um resumo com você Não, desculpa, desculpa Eu fiquei nervosa Eu sei que você não Foi sem querer Ai Tem que ligar pro meu pai Você liga pra mim? Liga pra ele Fala com ele pra voltar correndo Ela tem que ir no hospital Eu ligo Fica com ela O papai O papai vai me matar O papai vai deixar você de castigo Mas eu já tô de castigo Vai ser o castigo em cima do castigo E isso se eu tiver a sorte dele não me matar antes Você nem vai ir pra ir colher Você nem vai ir pra ir colher, hein? Não fala isso não Eu vou ficar sem ver o Paulinho Ai, ué Calma Você tá rindo Então você não tá tão mal assim, né? Tá me zoando Calma, você não tá tão ruim assim Tá com o tio do morro Deixa eu passar pra você Oi Oi, tio, tudo bem? Eu sei que você tá no trabalho Mas a sua filha, a Gabi, sabe? Ela deu um pirulito vermelho pra Julinha E agora ela tá toda empolada Tendo uma crise de alergia Ela tá morrendo Vem logo, vem Tá bom, tchau Vem Ele vai achar que foi ela E ela vai ficar de castigo de novo Ai, pai É isso aí Eu não preciso a gente ficar na escola Sempre volto com a Maria Clara Precisa sim, porque você tá de castigo Oi, gente Senão você, nem sei Você vai sair da escola com o Paulinho Tá bom, pai E aí, a prova? Tava bem fácil Ah, que bom, né? Tava fácil? Tava O conteúdo tava bem facinho E aí, como foi? Tirou a nota boa? Tirei zero, pai, na prova Por que tirou zero? Você estudou a beça? Mas, pai Eu estudei a matéria errada Era história E eu estudei geografia Como? A Maria Clara me disse que era geografia Nem, Maria Eu estudei pra história Como eu falaria pra você que geografia Se eu estudei história? Você tá imaginando coisa Não Filha, você tá muito avoada Por conta de namorado, filha Não Lembra, Maria Que você falou que tinha mudado Que eu tinha ido ao banheiro Ou então que eu tava falando com o Paulinho Que não era É História Que era geografia A gente ia até ligar pra Luísa E você falou que não Aí eu falei que nem precisar Você sabe tudo Você fica conversando Filha, você tá muito avoada, filha Como eu ia falar geografia? Claro que é história Meu Deus Eu estudei pra história Tu já tinha tirado quatro Agora tirou zero, filha Vai reprovar Como você vai ficar de castigo Três vezes, filha? Sai do carro Vem, amiga Vem Eu não tô enganada, não Eu tenho certeza que a Maria Clara Falou comigo Que a prova era de geografia E que eu tava no banheiro Então que eu tava falando com o Paulinho Distraída E que eu não escutei Eu lembro que eu tava com um caderno de história Estudando Ela falou que é geografia Ué, a prova é de história Não, é geografia Como o papai sabe de tudo o que acontece comigo? Que prova? É que você tirou quatro Como é que você sabe? Será? Será? Será que a Maria Clara é falsa comigo? E aquele dia da Julinha Que apareceu toda empolada com pirulito vermelho Eu tinha falado com ela Ela é minha amiga desde que a Julinha nasceu Ela sabe que a minha irmã não pode nada de corante vermelho Será que ela deu pirulito vermelho de propósito Pra ela ficar toda empolada E colocar a culpa em mim? Maria Clara Ela é que eu comeia Eu te falei que ela não podia, lembra? Ah, mas não era tão vermelho Será que eu tô convivendo com uma cobra? Será que eu tenho sido burra a esse ponto? Mas ela vai ter que me falar Ela vai me falar agora Por bem ou por mal Maria Clara Maria Clara Oi amiga, vamos entrar? Não, não vamos entrar não Chegou na hora da gente ter uma conversa O que é isso? Tá brincando? O que é isso? Eu não tô brincando não Mas eu quero te fazer algumas perguntas O que? Maria Clara Quem contou pro papai Da minha nota baixa Do meu quatro? Ah, não sei A escola pode ter mandado algum e-mail Informando a sua nota baixa Você tem certeza? Sei lá, eu não sei Como eu vou saber? Quem falou com o papai Que eu tinha namorado? Ué, a escola toda sabia Até a diretora Quem falou pra eu estudar Geografia ao invés de história? Olha, eu não falei isso não Para de mentir Para de mentir Eu não tô mentindo Quem mandou você dar pirulito vermelho pra Julinha Que você sabe desde que ela nasceu Que ela tem muita alergia Ela acabou sozinha essa menina Fala a verdade Eu tô falando Eu tô muito desconfiada de você Porque eu não sou boba não Eu sou boa Eu sou amiga E eu não sou burra Eu tô muito desconfiada Que você é uma falsa Uma invejosa Calma A gente é amiga Como você pode pensar isso de mim? Olha, pode deixar a máscara cair Tira a máscara Que eu já descobri tudo Você é uma falsa Eu sou falsa É uma cobrinha criada Como você sabe? Fala aqui na minha cara Eu não fiz isso, tá? Fala a verdade Tudo bem, olha Eu falo isso pro seu bem Eu falei pro seu pai Pro seu bem Não é bom você Falei no tempo da sua vida namorada Ou não tinha que falar Da sua nota baixa Pra ele poder te ajudar Eu falei pro seu bem O que é que vai cair nessa? Olha, não tem mais chance A melhor coisa é você ser sincera E falar que você foi uma falsa Comigo esse tempo inteiro Mas a gente é amiga Eu gosto de você Bom, eu vou falar Então fala Você é chata Mocoronga Falciane Eu falsa Falça você, garota Você é enjoada Você fala coisas desnecessárias E sabe o Paulinho? Sei, o meu namorado Ele tem que ser meu namorado Por isso que você faz isso tudo comigo Você quer o Paulinho pra você Você não tinha que pegar Ah, eu agora vou te pegar O que? Eu vou pegar você Eu vou pegar você Oh, garota, olha O Paulinho, ele é lindo pra você Eu vou namorar com o Paulinho Você não vai namorar o Paulinho nada Você Não vai nada Sua, sua cobra Você que é cobra É você É você É você Tira a mão de mim Tira a mão de mim Milarda Desencosta Ó, tira essas mãos sujas de mim Garota falsa Vai embora Vou mesmo Meu Deus, que tristeza A Maria Clara é minha amiga Da vida inteira Eu nunca, mas nunca nessa vida Podia desconfiar que ela fosse falsa comigo Ai Eu vou sentir tanta falta dela Eu vou sentir tanta falta dela Mas é melhor ficar sozinha do que ter uma amiga falsiane, né? O gatinho faz Miau Como a vaca faz E como a cobra faz Amiga Era a Maria Clara Ai, vamos parar um pouquinho Parar? Só um pouquinho pra falar do Joãozinho É Paulinho Ai, Paulinho? Não Erros de gravação Dá no mesmo, né? Joãozinho, Paulinho É tudo a mesma coisa, né? João Augusto É Joãozinho? Ou é Paulinho? É Paulinho É Paulinho Calma aí Olha, se você contar pra ela E ela não ser mais minha amiga Calma aí Erro de gravação Agora vocês estão fazendo um rio Pronto, agora é um erro de gravação Eles adoram um erro de gravação É a mesma coisa que eles gostam Olha só Se você contar pra ela A Maria está com muita vontade de rir Puntar do lado esquerdo Parou a Nina Parou a Nina Concentração Gravando É Olha, se você contar Então vai ter erro de gravação E olha Se eu fosse você Eu falaria a verdade Olha, quer saber? Então eu vou falar Então fala Erro de gravação Erro de gravação É assim que você brigava na escola, mãe? Eu nunca briguei na escola, não Mas estou me empolgando Vamos lá Fala logo Você quer saber? Quero Então eu vou falar Vamos lá Vamos Direito, Bel Anda, desembucha Você quer saber? Quero Então eu vou falar Então fala Eu vou falar assim Fala logo Fala Não bota a mão em mim não, hein E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce E aí